Cor de Rose E cunhaquimbe, cunhaquim crevail Cunhaquimbe, cunhaquim crevail E cunhaquim crevail E cunhaquim crevail E cunhaquim crevail Cor de Rose E cunhaquim crevail 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 Busca, já noto o fichar, com a mão do cojão, cunha de mano, crecheu na pedra, da djongona madorna, aí a madrugada, cabo te aterrou, mas sei, ai cor de rosa, nós destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Uai, cor de rosa, nós destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Oh, minó, minó de mamã, flápa tan cojá, corajá tadã, Uai, cor de rosa, não te a trocar, o nada é azul. Uai, cor de rosa, nós destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Uai, o minó, minó nos destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Uai, o minó, minó nos destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Uai, o minó, minó nos destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Uai, cor de rosa, nos destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Uai, cor de rosa, nós destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. Uai, o minó, minó nos destinei a fogo, nunca te a trocar, o nada é azul. 10, 25, 25, 27, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 27.